No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona Me basta pra ser feliz Mulher, dinheiro e bebida Crio uma moda gostosa Pra alegrar nossa vida Cerveja boa e gelada Mulher que sabe amar Se ela for boa de amar Subiu nem que caprichar No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona São índices de amor Uma saudade constante Se você só pensa nela Isso é paixão fulminante Se sente dentro do peito O coração ladejando Se lembra dela Sou linda Que você está amando No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona São índices de amor Uma saudade constante Se você só pensa nela Isso é paixão fulminante Se sente dentro do peito O coração ladejando Se lembra dela Sou linda Que você está amando No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona No batidão da madeira No chaclayar da sanfona No tinido da viola Morena se apaixona Que festa bonita que você tá fazendo aqui, né Ney? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma